Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu exijo ser cavada do amor Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira, tem o meu doido Espaço que eu tirei, experiência acumulei Na guerra da vida errei, me acertei E sei que as coisas não são fáceis pra mim Mas é tua cabeça, isso não é o filho Provando a cada dia que tem o meu valor Por amor vou cantar onde quer que eu vou Que a liberdade conquistada por nós é um direito E antes de falar qualquer coisa quero respeito Sou determinada vulgar, nem pensar Escolhe tua mentira, você quer acreditar Que mulher só existe pra pilotar Não, você posta de revista pra causar tesão Não, meu irmão, vou me vergonha na sua cara E trate melhor a mulher dentro de casa Irmã, filha, mãe, esposa Sempre tem uma mulher do seu lado Fique de boa, vocês não vivem sem nós Você veio de nós E pra você ter um herdeiro, você precisa de nós Sou dona de casa, secretária, presidente Mulher simplesmente Mulher simplesmente Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu exijo ser cada matador Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira, tem o meu valor Essa é pra dizer, mulher baby Ninguém estaria que não fosse você Porque todo homem mesmo que não assuma Já chorou ou já passeou no coro de alguma Luta, enfeita, aguenta, lamenta E mesmo quando acompanha o céu centro Ela é mulher, em cima, mãe Às vezes pai, não é fácil Seria me pontuasse, mas pai Ela é profissão, perigo, três vezes Leva alguém na barriga por nove meses Ligado só por um cordão Por um fio, tipo um microfone Você conseguiu, resistiu Passou pra casa da adolescência Já cantou de nariz sobre essas consequências E o homem ingrato te chuta Meio de luta, impresse, maltrata Maribatão, ver o comédia, romance, gênero Não importa mais, feminino, masculino Tanto faz, tem conceito, não rola, não cola Não é do récão, não é do récão Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu existo sem lavado, por favor Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira Guerreira Vem ao meu favor Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu existo sem lavado, por favor Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu existo sem lavado, por favor Eu vou mostrar pra você Que eu existo sem lavado, por favor Eu vou mostrar pra você Que eu existo sem lavado, por favor Que eu existo sem lavado, por favor Que eu existo sem lavado, por favor Eu vou mostrar pra você Que eu existo sem lavado, por favor